William Cesar Santos Aquino, de 31 anos de idade, que estava sob monitoramento com uma tornozeleira eletrônica, foi brutalmente assassinado com múltiplas facadas na região do pescoço durante a madrugada do último domingo, em Vilhena. A adolescente envolvida no incidente apresentou sua versão dos fatos para as autoridades policiais, acusando um ex-namorado de invadir sua residência com a intenção de matar seu atual parceiro. Após o ataque, ela fugiu, entrou em um carro de aplicativo e contatou a polícia militar, que prontamente enviou uma guarnição para encontrá-la. Ao ser escoltada pelos policiais de volta à cena do crime, a jovem encontrou na rua o que seria o seu ex-namorado e o identificou como responsável pelo crime. Por mais que os motivos do homicídio ainda não tenham sido esclarecidos completamente, existe muito bem a possibilidade de William ter sido executado por motivos passionais. O suspeito foi preso em flagrante, mas a confirmação de sua responsabilidade pelo assassinato de William ainda está sob investigação. A vítima, William Cesar, estava em um relacionamento de apenas uma semana com a jovem de 15 anos, cujo ex-namorado foi detido. O assassino deixou a arma do crime, uma faca, ao lado do corpo na kitnet. A adolescente confirmou que o ex-namorado, que em breve completará 23 anos, foi o autor das facadas. A jovem havia sido casada com o agressor por 16 meses e ele não aceitava o término da relação. O casal estava deitado quando a jovem ouviu um ruído vindo da cozinha e viu o assassino, que havia entrado pela janela. Ele foi até o quarto e os ameaçou de morte. Após uma série de agressões físicas, ele pegou uma faca na cozinha e atacou William. A jovem correu em busca de ajuda e foi encontrada por um motorista de aplicativo. O criminoso fugiu, levando os celulares do casal e deixou a faca ao lado do corpo de William. Inicialmente, a jovem de 15 anos mentiu para os policiais, afirmando ter 17 anos de idade. Mas logo confessou sua verdadeira idade e informou que residia em Rolim de Moura, onde moram sua mãe e seus avós.